Olá, pessoal! Nós estamos esperando aqui no aeroporto a nossa irmã, que está vindo de Boston, depois de nove anos sem nos vermos. E após termos passado dois dias chuvosos dentro de casa, colocando as fofocas de nove anos em dia, as três irmãs estão indo a uma fazenda vizinha para comprar um carneiro. Acho que esse carneirinho vai custar uns 500 randes. Viúna, você mora numa fazenda muito linda. Nós três aqui, contra a lei, sentada na frente para o carneiro e confortável lá atrás. Mãe! Mãe!